Um pouco antes de saber que tinha que fazer Modialis, já começavam a falar que um dia iria fazer Modialis, na altura eu devia ter 25, 26 e esse um dia seria, talvez lá para os 35, 40, chegou bem mais cedo, mas eu lembro que durante esse período eu achava que o chegar a fazer Modialis seria, agora morro, a doença chegou ao fim e morreu e quando eu comecei a perceber, afinal 1, que era Modialis, é que eu percebi que seria o que me iria trazer a vida. E claro que eu, no momento, aconteceu no dia 19 de Abril de 2017, a Catarina estava na parte final da gravidez. Eu tinha aberto uma empresa há dois meses atrás, em nome próprio, tinha investido o dinheiro em tudo que é uma empresa e é muito complicado e foi muito complicado porque, de repente, tinha tudo para correr mal, que seria ter que estar ligado a uma máquina, não poder trabalhar, eu tinha investido o dinheiro e ainda querer ajudar para cuidar da criança, a ensinar, tudo o que envolve o nascimento de um bebê. E hoje, olhando para trás, nós dizemos sempre que foram 10 dias para adaptar, porque eu começo dia 19 de Abril e dia 29 de Abril o Guilherme nasce. Então, esses 10 dias foi, se fui chorar, eu chorei, se eu ficava a perguntar, mas porquê eu, porque é que aconteceu agora, então a Catarina está grávida. Então, quando no dia 29 o Guilherme nasce, anos, aí é que há uma volta, que é, eu tenho 28 anos, na altura, ainda tenho muito para viver, se a Hemodial e se é o que me traz vida, eu vou aproveitar e vou tirar, não vou mais ser como uma desculpa ou não me vou entregar à doença. Então, a partir daí, realmente, há uma volta muito grande. E, já é dele, eu tenhoiphoso. E, já é a lembra, eu tenho 50 anos, na altura, ainda tenho 30 anos mais...